E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vai começar uma série de cortes sobre o Stand Nerd, que é um evento que foca em jogos na educação. Então, se você que está assistindo isso aí quer fazer alguma coisa relacionada a dar aula usando jogos de tabuleiro ou gamificar as suas aulas, não pode perder essa sequência. Vai ser uma série de vídeos desde o que é o Stand Nerd até de coisas que já foram aplicadas em sala de aula pra você ter exemplo. E se você quiser saber mais informações, procura por Stand Nerd no Instagram, segue eles, manda direct lá, manda uma DM e troca uma ideia que, pô, é uma galera assim, espetacular. Mas antes de ir pro vídeo, um bate-papo rápido com vocês aqui. Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E a Contrapartida, que tem um grupo exclusivo no WhatsApp pra gente bater papo e sorteio de coisas todo mês. Desconto em loja, bolsa da turnos, um monte de coisa legal. Então vem fortalecer o Aftermath e correr o risco aí de ganhar alguma coisa todo mês. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, uma loja que tem um rooftop no Rio de Janeiro maneiríssimo, que assim que poder aglomerar eu já vou pra lá pra curtir o visual, mas que também é uma loja online. Você pode ir lá comprar que eles vão embalar e despachar pra todo o Brasil. A turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal, que você vai poder carregar seus jogos com segurança. Camisa temática, caneca temática, portadado de couro, que você abre ele e guarda dentro da caixinha com segurança e tranquilidade. E a Gorilla 3D, gente, que tá sempre inovando, na vanguarda ali, com um monte de componente bonitão pra deixar o seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e compartilha o vídeo naquele seu grupo de amigos. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Então, galera, boa noite a todos, boa tarde, quase boa noite a todos. Eu tô aqui representando o Stand Nerd. Queria, antes, falar rapidinho que o Stand Nerd é um projeto de extensão e de cultura, né, que acontece no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Como o Fabrício falou, todas essas escolas aí federais, né, que várias delas se transformaram no que a gente chama de Instituto Federal, tem projetos pelo Brasil todo. Hoje são mais de 500 escolas no Brasil, são quase 600 escolas no Brasil, em todos os estados, fazendo projetos de diversos tipos, projetos de pesquisa. A gente tá num momento que a gente tem que valorizar a pesquisa e a educação no Brasil, né? Mais do que nunca, fortalecer a importância. E aí você vê, o Stand Nerd é um evento que a gente tá aqui hoje, na parceria com a Aftermath, mas ele sai de uma instituição de educação federal pública, gratuita e de qualidade. Qual é a ideia do Stand Nerd? Colocar os alunos como protagonistas. Os alunos vão organizar um evento sobre algo que eles gostam. A gente sempre fala que educação é motivação. O aluno tem que estar motivado pra aprender. Se ele não estiver motivado, ele aprende muito menos. E aí, pra gente poder motivá-los, a gente pergunta pra eles, o que vocês querem fazer? Como vocês querem aprender? Sobre o que vocês querem falar? E aí eles queriam falar de cultura geek, cultura nerd, de jogo de tabuleiro, de RPG. E aí a gente... Então, beleza, vamos fazer isso. O Stand Nerd é um espaço criado pelos alunos, pros alunos, que a gente acaba se apropriando, né? Pra falar um pouquinho também da educação. Na relação aluno-professor, poder falar de professor pra professor, né? E aí a gente tá aqui hoje no Stand Nerd virtual, pela primeira vez. Ele acontece normalmente lá no Campos Rio de Janeiro, que fica no bairro do Maracanã, na antiga Escola Técnica Federal de Química. Tem muita gente que ainda conhece com esse nome, né? Mas, por conta da pandemia, a gente tá fazendo agora essa edição virtual. Pela manhã, a gente teve, né? Assim, o grande privilégio de ter os palestrantes que estão aqui conosco de novo. O Arnaldo, né? Que falou sobre a introdução, a introdução ao uso de jogos de tabuleiro na sala de aula. E o professor Abelson e o professor Vinícius, que falaram sobre Escape Room como estratégia de gamificação, como estratégia de utilização na sala de aula. É muito legal, né? Você falou, assim, sobre a gamificação no início. E a gamificação é uma coisa que, é um processo que, ele é muito apropriado pelo setor privado, né? A gente vê muito empresas utilizando gamificação, treinamento pessoal, né? Treinamento de pessoal, não é isso? E a gente, vamos utilizar a gamificação na educação também, né? Vamos trazer isso para a educação, esse valor que o jogo de tabuleiro agrega, essas emoções que o jogo de tabuleiro agrega, né? Depois, vou até já fazer um pedido aqui, o Arnaldo de manhã falou sobre o exemplo do Pula Pirata, né? Que é fantástico. Eu me lembro que eu acompanhei um pouquinho dessa história, e quando ele citou, cara, é exatamente isso. Então, como é que a emoção e essa emoção do lúdico muitas vezes traz a nossa infância de volta, a gente quer sentir de novo aquelas emoções que a gente sentia quando era criança, né? A gente quer trazê-las de novo para a nossa vida. E como é que o jogo de tabuleiro tem esse poder de trazer as emoções da infância para a vida adulta, às vezes, no nosso caso, para os mais jovens que estão ainda ali na escola, estão no ensino médio, estão ingressando no ensino superior, como é que traz essas emoções de volta e utiliza elas para o aprendizado, né? E a gente, especificando aí na questão do jogo de tabuleiro, como é que a gente também vai falar sobre o escape room, que no jogo de tabuleiro é a tendência, eu acho que é a mais recente. É, ficou fácil a produção dele, teoricamente falada, né? A gente pode eu acho que é a... Não é nem questão de fazer propaganda, mas, por exemplo, numa caixinha dessa, você tem uma experiência inteira de escape room, né? Isso. Só que a gente entra num ponto que jogou uma vez e acabou, né? Sim. Então, esse é um outro assunto que a gente não vai discutir, obviamente, aqui, de mercadológico, de produto. Eu, no meu ponto de vista, eu vejo que eu consumo ele e depois eu revendo ou passo pra alguém jogar, né? Mas que ele não seja destrutível como alguns jogos. Mas a gente tem essa tendência aí crescendo bastante. Se eu não me engano, eu acho que foi a última onda de hype de estilo de jogo, né? Porque a gente teve, por exemplo, o hype do deck building. Depois, a gente teve, acho que quase que ali no mesmo tempo, a gente teve o hype do cooperativo que tá até hoje. Que é uma coisa que todo mundo falava, como assim um jogo de tabueta do cooperativo, né? Eu jogo contra o jogo. Eu jogo contra o jogo. Isso é uma coisa assustadora, né? E que funciona de maneira educacional também, já que você tá junto com as pessoas, você não tá competindo com as outras pessoas, né? Exato. Isso pode ser mais palatável num ambiente de sala de aula, né? Pra não tentar segregar a galera ali, time A contra time B, né? Não, então todo mundo jura que temos que sobreviver. Aí a gente teve, se eu não me engano, o hype do Legacy, né? Dos jogos que já também são consumíveis. E aí do Legacy, se eu não me engano, se eu não estiver errado, claro que tem sempre os donos do board game nacional pra discordar, mas eu acho que o último hype é o hype do Escape, né? A gente tem uma série de editoras diferentes produzindo jogos nesse modelo. Então tá muito quente hoje e aí é muito legal porque os nossos colegas vão falar um pouco sobre escape room para a educação.